Fala pessoal do canal, tudo beleza? Pessoal, começando aqui o vídeo 4 Da sequência da voadeira Agora já fechei as laterais todas A frente já está pronta A lateral aqui também está pronta já Já com a passadeira O fundo também já estava pronto A parte de trás Agora está praticamente toda fechada pessoal Vou mexer na parte de cima agora Vou mexer aqui na parte de cima agora Ver como eu vou fazer aqui Aí pessoal, quem não for inscrito aí Já dá aquela moral aí Se inscreve aí no canal E volta aí na playlist aí pessoal Para quem não assistiu os vídeos aí Anteriores Volta aí Assiste os primeiros vídeos aí Esse daqui já é o vídeo 4 Quase terminando ela aqui já Aí eu vou fazer a parte de cima aqui agora pessoal Aí eu volto na sequência do vídeo Para mostrar a vocês aí como é que ficou Aí eu vou fazer a parte de cima Vou fechar ela em cima E embaixo eu vou deixar por enquanto Sem fazer Porque eu vou Aqui está o spray já Do verniz Esse é o verniz que eu vou passar Spray Aí pela parte de baixo Eu vou usar para Passar o spray pelo lado de dentro Para invernizar Para invernizar para o lado de dentro Aí na sequência Eu venho e invernizo Para o lado de fora Aí eu faço Colocar as varetinhas embaixo E o fundo Que aí eu acho que vai ficar bacana Então na sequência pessoal Vocês acompanham aí A parte de cima Vou fazer aqui agora E volto para mostrar aí Para vocês Como é que ficou Beleza? Valeu Aí pessoal Dando continuação aqui No vídeo 4 Da voadeira Agora já fechei A parte de cima Fechei ela todinha Já Invernizei ela por dentro O verniz é só mesmo Para dar um brilho E proteger a madeira Então não aparece muito não Essas manchinhas Que estão nas varetas E na madeira aqui É do verniz Que eu passei por dentro Ainda vou invernizar por fora Mas aí eu vou fazer O fundo primeiro Porque agora só falta o fundo E invernizar por fora Por eu não ser acostumado Nem ser um profissional Da área Das gaiolas Eu acho que ficou até bacana Gostei Estou gostando bastante Estou achando que está ficando Até boa Deixa aí no comentário O que vocês estão achando Como é que está ficando Deixa aí nos comentários Vou dar uma passada Por ela aqui Parte de trás Aí chegando a reprodução Agora pessoal Vai dar para colocar um Filhotinho bacana Para esse ano Até eu conseguir comprar Uma voadeira nova Vai me ajudar bem aqui Porque só a voadeira Que eu tinha Não ia Dá para colocar os filhotes Eu vou colocar Naquele viveiro grande Também Que estava as finas Mas eu acho que Mesmo assim Ainda não deve caber Porque os filhotes Filhotes de fator Do casal vermelho E do vermelho mosaico Eu tenho que deixar Eles separados Por causa da farinhada Com cataxantina Aí tem que ser Uma voadeira Só para os filhotes Com o fator Aí eu deixo Uma voadeira Para colocar os filhotes De vermelho mosaico E a outra E essa voadeira E o viveiro grande Eu coloco os outros filhotes Sem fator Os casal branco Cinza Amarelo Aí eu coloco eles Aí é isso aí pessoal Deixa aquele like aí Quem gostou do vídeo Se não for inscrito Se inscreve aí Para dar uma moral Para a gente E agora O próximo vídeo pessoal Provavelmente Ela já vai estar pronta Que eu vou colocar o fundo E invernizar ela por fora A divisória do meio Eu vou deixar Para fazer um pouco depois Talvez eu não faça Ela agora De uma vez não Mas é isso aí pessoal Quem não assistiu Os vídeos anteriores Volta aí na playlist Assiste aí Desde o começo E valeu E até o próximo vídeo pessoal Valeu